Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do olho no copo. Eu vou ter que acertar, galera, pelo menos dois olhos desse aqui no copo. E antes que eu acerte, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo. Eita, errei. 1, errei. 2, parou, parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu acertasse os olhos no copo, comenta like de olho no copo. E o desafio do velhote de hoje é qual foi o segundo sabor de algodão doce que eu fiz nesse vídeo agora. Vamos lá para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. E hoje estou aqui para mais um vídeo com experiência na nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de desafios que eu gravo com a minha família. E tem vídeos bem legais lá. Também tem meu canal de jogos, Joga Velhote, que todo dia são jogos diferentes que eu jogo lá. Então se você gosta de jogos, se inscreva lá, Joga Velhote. E meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E o TikTok, Velhote Oficial também, beleza? E hoje, galera, nós iremos tentar fazer algodão doce com o quê? Chantilly. Vamos colocar chantilly na máquina de algodão doce. Tem dois tipos aqui. Tem esse aqui que é de spray, que é o chantilly normal. Que esse aqui vai ser o último que a gente vai experimentar. E tem esses outros tipos aqui que são chantilly na caixa, que a gente tem que colocar na batedeira para fazer. E a gente vai misturar ele para fazer o chantilly de morango e esse aqui de chocolate, ok? Então, bora lá. Vamos começar a preparar esses daqui. Daqui a pouco a gente volta. Bora lá. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai fazer o chantilly. É só colocar aqui, é? Tudo. E a gente vai colocar uma colher de Nesquik para poder fazer o chantilly de morango. A gente não encontrou... A gente queria encontrar chantilly de morango, só que não encontramos. Então, ele é líquido assim mesmo? Acho que é, né? Aí, depois que... Quando bate, que eu acho que fica... Fica bem na consistência de chantilly. A gente deixou congelando um tempo. E aqui, vai colocar uma colher. Tá bom, será? Tá bom, né? Agora, é só bater e vamos deixar aí. A galera diz que é em velocidade máxima durante oito minutos. Galera, eu vou deixar batendo aqui e daqui a pouco eu volto, porque senão não vai dar nem para ouvir eu falar. Vamos lá. Então, pessoal, o chantilly está pronto. Fizemos aqui o chantilly de morango. E agora, vamos lá preparar a nossa mistura para colocar na máquina de algodão doce. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui, pegar o chantilly, ó. Será que ele está no ponto certo? Está, né? Está lembrando aqui o sorvete que a gente fez. Acho que está bom essa quantidade. Agora, vamos preencher com açúcar. Preencher com açúcar. Agora, vamos misturar até que fique... Esse açúcar aqui tem as pedras maiores. Eu não sei se é melhor. Está lembrando, sabe o quê? Hum. Maria Molho. Ah, verdade. Olha aí como que vai ficar. Vai ficar a mistura de chantilly. Espero que dê certo. Ainda tem o de chocolate e o de spray que a gente vai testar no final. Acho que está bom, né? Basicamente, ficou uma pasta de chantilly com açúcar. E agora, vamos levar na máquina. Bora lá. Vamos lá? Colocando aqui uma colher da nossa mistura. Duas. Acho que está bom, hein? Está bom. Não bota muito. Porque faz bastante, né? Então, bora lá, galera. Vê se vai funcionar a nossa máquina aqui. E vai! Eita! Olha isso. O chantilly parece que derreteu todo. O que a gente está fazendo aqui. Nossa, algodão doce de chantilly. Com novo açúcar também, né? Olha aí. Está dando certo. Vamos ver se vai ficar bom. Olha aí, galera. Olha aí. Olha. Está dando bom esse aqui. Olha aí Bora ver aqui Testar E vamos Galera, experimentar o nosso Algodão doce de chantilly, vamos ver Ficou diferente Está gostoso Eu li um comentário Por que ele fala Porque ele não fala Está bom, não sei o que É porque é o costume de sempre falar isso Mas ficou muito bom Agora vamos para o de chocolate Certo, agora vamos preparar o segundo chantilly Galera, dessa vez de chocolate Vai ser com nescau, ok Então, vamos lá Colocando aqui Vou colocar tudo também Dessa vez tu acha que eu coloco uma ou duas colheres de nescau? Acho que eu coloco duas, né? Colocar duas, então Duas colheres de nescau Aqui Ou uma gigante É, pode ser uma chuva Tá aí Beleza galera, então Nosso chantilly de chocolate Vai ficar pronto Vamos começar a bater aqui Daqui a pouco eu volto O pessoal acabou de bater aqui Nosso chantilly de chocolate Deixa eu ver se está bom A consistência É, tá bom Porque fala assim Se não cair da colher Quando tiver Está com a consistência Então está ok Agora vamos fazer nossa mistura com o açúcar Certo pessoal Então vamos lá Vamos colocar agora O nosso chantilly aqui Beleza Acho que está bom Nessa quantidade Agora vamos colocar o açúcar Completar com esse açúcar amarelo Certo Agora vamos fazer uma mistura Uma mistureba Aqui Colocar mais um pouquinho Da próxima vez A gente já não precisa É fazer a outra Porque o chantilly já está Pronto Então bora lá Vamos lá pessoal Vamos colocar aqui agora A mistura Da Do açúcar Com o chantilly de chocolate Então Colocar Eita Caiu tudo aqui Vamos lá Vamos ligar Vamos ver se vai fazer Bastante Algodão doce Com o chantilly de chocolate Vai Está fazendo Vamos ver Vamos ver se vai ficar Tão bom Quanto O outro Está fazendo Bastante Agora Olha Está bom Agora Eita E Beleza galera Aqui tem um Bora pegar aqui A outra parte Que deve estar Mais Chantilly Será que está boa Essa aqui Vamos ver Vamos ver se está bom Experimentar primeiro Essa parte aqui De fora Hum Com o gosto de chocolate Muito bom Chantilly de chocolate Esse aqui Também está bom Ficou muito bom os dois Agora Vamos para o último Que é o de spray Certo galera Agora vamos Por último Com o chantilly spray Deixa eu chacoalhar aqui E vamos Essa aqui é diferente É diferente do outro Mas vamos testar Acho que vai dar certo Eu espero que dê Coloca esse pacote aqui E agora é só Misturar Todo o chantilly Parece uma areia mole Até que pegue Todo o açúcar Aqui Vou fazer uma pasta Tá bom Olha aí Ficou bem da hora Agora vamos levar Para finalizar pessoal Vamos lá Colocando o nosso Chantilly Com açúcar O chantilly branco De spray Tá bom Essa quantidade Ele é bem mais consistente Do que os outros Também porque ele estava No congelador Então bora ver Se vai funcionar 3, 2, 1 E já Vamos ver Já está fazendo Rápido Olha aí Está fazendo aqui Vamos ver Se é o do almoço De chantilly Como que está Está demorando Será que é porque Ele estava congelado Vamos ver Aqui Vai demorar Ah está saindo agora Acho que é porque Ele estava um pouco Congelado E demorou Mas Vamos ver Está demorando Para sair mais Que os outros Olha isso Está saindo Opa Aqui está só Fez pouco Esse hein galera Será que a gente Colocou pouco Ou é o tipo De chantilly Que não faz Pode ser que faça Mas aqui Já está Está fazendo agora Agora está Vou pegar aqui Talvez a gente Ter colocado mais açúcar mas está fazendo agora está fazendo muito demorou mas fez está fazendo bastante nosso super algodão doce de chantilly acho que está bom esse aqui vou ligar aqui galera e olha como ficou aqui nossa algodão doce fez isso aqui só fez pouco mas vamos experimentar agora esse está bom ficou bom hein gostei um gosto diferente dos três qual foi o melhor? o de chocolate foi o melhor mas esse aqui também está bom o assim que eu menos gostei foi o de borão que foi o primeiro então espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar seu like se inscreve no canal ativa o sininho e é isso tchau tchau Tchau.